E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, algo muito raro vai acontecer aqui nesse canal, que é eu estar jogando de mecânica. Mas em prol de Mafutaba Sakura, a gente faz esse esforço. Gente, que skin linda, maravilhosa. Olha esse cabelo, o casaco, os óculos, os detalhes do fone de ouvido, o rostinho lindo dela, gente. Muito linda nessa versão aqui, porque na versão despertada eu já não gosto muito não. Na verdade, acho bem feia. E acho uma pena, uma pena muito grande essa skin ser para mecânica, sério. É um desperdício de skin para aquela boneca derrotada. Sério, não acho, não acho legal. Mas enfim, é o que temos. E vou estar jogando com ela. Eu espero que vocês gostem. Vou estar dando o meu máximo, o que não é muito, na verdade, é o mínimo, porque não gosto da mecânica, não sei jogar com ela, não quero aprender e acho uma boneca muito fracassada. É isso, gente. Pela skin, a gente dá a vida, graças a Deus. Não esqueçam de deixar muitos likes, comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E é isso, bora para as partidas. Bom, já espalnei aqui de cara com uma cypher. Que bom. Vamos lá. tá colocando o Jubis Clayton ali. E vamos estar partindo para outro lugar. Acho que eu vou botar ele logo para decodificar. Ih, é bloody. Esse skin é muito bonito, gente. Não tem como, não. É o puro suco da beleza. Ui, que medo. Vamos lá, né? Vai começar com a palhaçada? O robô de saia. Ah, quem foi que caiu? Agora que eu vi quem, quem tava com, 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 com o Hunter, que era o paciente. Ah, a Psycle já tomou um hit. E é isso. Tá de brincadeira. O outro quebrando lá também, estourando a máquina. Gente, o que é isso, cara? Namorando. Olha isso. Já vi que estão trolando. Já vi que estão trolando. Se não estão, parece. E parece de conforça. Olha a imunda aqui. Olha com isso, dona que do caralho. Ninguém vai lá, não? Não. Não. Cara, aquilo foi o meu boneco. Eu não sei se ele pode fazer mais alguma coisa. Não tem nem máquina aqui perto, véia. Uhum. Foram lá matar o paciente. Deu uma volta desnecessária ali, gastando a bateria do boneco. Achando que teria uma sci-fi lá por perto. Mas imagine só você. Não tem. Não tem. Vamos ver se eu consigo fazer 2% de uma máquina usando esse boneco infeliz. Porque, né? Faltam apenas 4. Só isso e mais nada. Só isso e mais nada. Um já morreu. A outra já tá pra cair ali. Já caiu. Não sei se o postman vai. É, ele falou que vai. O boneco inútil fazendo seu trabalho. Estourando o máquina. E ele sumiu. Evaporou. Foi com Deus. Falta duas máquinas. Duas fucking máquinas e uma mecânica inútil. Não que ela fosse muito útil antes, mas aquela, né? Uma varinha. Pra eu fazer vocês já sabem o quê. Bom, ela não tomou hit. Ele não tomou hit, né? O quê que eu vou fazer com isso, amiga? É melhor você ter me dado a dungeon. Pra pelo menos eu fugir. Sozinha. Cara, quando eu vejo psicóloga e paciente, eu já sei que vai dar merda. Porque são dois imbecis. Duas anomalias. Da natureza. Dois animais. Você não vai não, queridão? É. Demorou tanto que deu nisso. O pior é que como o postman ainda não pegou cadeira, pra ela fazer a dungeon é dois panitos. E eu não sei onde tá a dungeon. Pode estar lá perto dela. Pode estar lá perto dela. É sobre... É sobre isso. Ela vai fazer slug porque tá passando fome. Ela vai... Tá, deixa eu ver. A dungeon é aqui. Será que ela vai dar TP? Não sei. Será que eu salvo? Também não sei. Tá falando que tá perto dele. Eu vou esperar ele morrer, cara. Não tem muito que eu faça, na real. Ela voltou. Vai vir pra cá. Que ódio. Dependendo se ela jogar esse espelho, ela me acha. Ah, que legal. Que legal a gatinha me achando. Que legal. Que maneiro. Mas eu fujo, bebê. Morra de raiva. Ridícula. Ai, gente. Assim. Eu não sei se eu vou conseguir trazer essa gameplay pra vocês, tá? Pelo simples fato de que... Tá impossível jogar com esse povo. Eu tô caindo com os mesmos acéfalos sempre. E eles estão simplesmente jogando de qualquer jeito. O que dificulta bastante eu trazer uma gameplay legal pra vocês. Porque não tem como. Não tem como mesmo. Porque acaba não sendo divertido. Não sendo nada, né? Acaba sendo uma grandissíssima... Perda de tempo e tudo. É claro que o boneco tá estourando. É claro que o boneco tá estourando. Assim, eu já tô tentando jogar já tem um tempo. Ainda tem que lidar com isso é foda. Perdi a porra do boneco. Bora, meu querido. Ai, ficar clicando nesses botões é um inferno, olha. Vou te contar. Eu vou pegar o cavalo. Foda-se. Ai, só um saco, velho. Só um saco. Demora a andar também. Mas sério, gente. Não é por falta de tentativa, não. Não é por falta de tentativa, não. Tá de pipa. Hum, caí. Ai, meu Deus. Olha isso. Olha isso, caralho. Olha isso. Não tem como jogar. Não tem, velho. Não tem como jogar. Pegar a porra do cavalo de novo. Foda-se. Ah, tá. Meu ovo. Onde é que eu tô? Não sei. Não sei onde é que eu tô. Não temos decoder. Temos só uma x-líder imbecil. Que só fica exporando essa mensagem. E é isso. Não tem como jogar. Não tem como jogar, infelizmente. Não tem. Não tem como jogar. Olha, ela não tá fazendo nada, cara. E vamos de mais um expose aqui nessa porra desse jogo. Eu não entendo, velho, qual é a graça. Eu realmente não entendo, velho. Olha isso. Ai, Tila, mas é quick match. Se você faz isso em quick match, você é um animal. Você é um animal que não nasceu. Você foi cagado. Você entende o quanto você foi cagado? O Ford tentando jogar. A acrobata era outro animal que tinha caído em outra partida comigo. Mas pelo menos tá decodificando. Ai, tem um animal ali. Que não tem como. E aí? Faz como? Cara, que não tem pra onde eu ir, velho. Não tem. Não tem pra onde eu ir. Não tem pra onde eu ir. Vamos de mais um expose. Porque não tem jeito, velho. Jogar quick match tá sendo um martírio pra mim. Tá sendo um martírio. E isso é patético. É um nicho essa menina. É um nicho. É um nicho. Pedaço de estrume. E eu vou mostrar o nick dela, tá? Eu vou mostrar o nick da pedaço de estrume. Tá? Vamos lá. Vamos dar o fecho aqui. Cara, eu odeio escrever de lado. Odeio. Lixo ambulante. Eu vou deixar o perfil dela pra vocês aqui. Bom, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não vou ficar jogando até ganhar, tá bom? Não vou fazer isso. Porque tá simplesmente impossível jogar esse jogo ultimamente. Vocês sabem que eu não sou da quick match, né? Eu não gosto de tá jogando quick match. Eu jogo mais pra trazer conteúdo pra vocês, tals. Mas eu não gosto. Eu prefiro jogar ranqueada. Só que do jeito que esse jogo está indo. Pela quantidade de vídeos meus recentes que tem. Merda. Legal, hein, garota? Parabéns. Pela quantidade de vídeos meu que tem nesse jogo. Ai, meu Deus. Em que tem um exposure nele. Daí vocês já tiram que tá impossível jogar. Tá impossível jogar por esses motivos, sabe? Vaza daí, ô imunda. Meu Deus. Usar o perfume pra quê, né, gata? Pra quê? Para de estourar isso, cabeça de pica. Quem quiser que vai salvar. O ruim é que minhas máquinas ficaram péssimas, né? Porque a gatinha resolveu que ela não usa o perfume. Bom, enfim. É difícil você ganhar nesse jogo. Os Hunters, como eu já falei antes, eles não tão nem aí. Pra eles é easy win, né? Então tá muito que bom. Meu Deus, pra onde ela foi? Vamos, gato, vamos. Isso, boa. Não vai não, seu nojento. Vou tentar dar suporte pra ela. Ai, passou por mim. Que ódio. Mas, enfim. Eu tô tentando retomar o raciocínio, mas tá um pouco difícil. Como eu tava falando, o Hunter, ele não liga. Se tem um troll na partida. Na maioria das vezes, ele não liga. Pra ele, é free win. Né? Eles só tão ganhando ali os pontos. E Hunter, né, ganha pontos muito facilmente. Muito facilmente. Não importa se perde, não importa se ganha. Quando eles perdem, eles perdem pou... Eita, outro robô. Eles perdem pouquíssimos pontos. Né? Então, pra eles, é... É muito que bom, muito que bem. Aí, os caras jogam de qualquer jeito. Né? Não se importam se tem mais três ali se matando. Eles simplesmente não querem saber. Para com essa palhaçada cabeça de piroca. Eles não se importam. E sacaneio a partida só porque sim. Só porque sim. E isso é frustrante. Frustrante pra cacete. Eu vou deixar a minha primed aqui. Vou deixar do cabeça de piroca terminar. Como é a primeira cadeira do garoto ali. A minha vai ser a última. Salvei, decodifiquei, tanquei. Então, nessa partida, eu fiz de tudo. Tá primed. Primed de mecânica. Colocar a cabeça de piroquinha aqui. Ainda bem que eu achei outro boneco. Esqueci de mandar mensagem dizendo que é aqui. A porra da porta que tá sendo aberta. Vou pegar esse perfume que pode me ajudar. E aí, gatinha, vamos fugir? Pelo menos esse empate. Joguei o fim nessa partida. Foi tudo. Olha que fofa. Que linda. Deu certo. Enfim, gente. Essas foram as partidas. Mas eu quero concluir aqui com vocês rapidamente. As coisas que eu tentei falar na partida. Mas como foi muita confusão. Não deu pra concluir muito bem meu raciocínio. Você que joga de troll em quick match. Em ranqueada já é o fim da picada. Mas em quick match você é patético. Tá? Pra começo de conversa. Você é patético. Você é desprezível. Ah, mas é só quick match. Foda-se, amigo. Tá todo mundo ali querendo farmar. E a única pessoa que vai farmar ponto com isso. É o hunter. Porque vai ganhar um free win. O hunter em si. Ele já ganha muitos pontos. Ganhando. Empatando. E quando perde, perde pouquíssimos pontos. Só ele que vai se beneficiar disso. E vai gostar. E vai gostar muito. Tá? Então, quando você tem um jogo que é baseado em jogo em equipe. Tem três pessoas se matando contra dois. Porque é o hunter e mais um troll. Não tem como. Não tem como. Seu cérebro já derreteu. Você é patético. Não venha querer defender esse tipo de coisa aqui nos comentários. Porque você vai tomar um fez como você nunca levou na sua vida. Tá? É ridículo. Quem tá treinando não consegue treinar com boneco. E quem tá jogando pra farmar ponto não consegue farmar ponto. Porque tem um imbecil jogando ali no meio. Sério. Você é muito patético. Desculpa te falar. Se ninguém te falou, cara. A sua vida deve ser muito triste. Ai, mas tu fica puta por um joguinho e tal. Não sei o que. Não sei o que lá. Claro que eu fico puta. Eu vou ficar gostando de perder por causa de imbecilidade alheia. Porque eu não acho divertido. Se você acha, você é patético também. Tá bom? Enfim, gente. Essas foram as partidas. Ainda deu pra terminar com o empate. Eu achei que ia ser só derrota esses vídeos. Não esqueçam de deixar muitos likes. Comentar, compartilhar. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso. Até a próxima. E tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.